Olá turminha, tudo bem com vocês? Tio Renato, uma grande saudade, não vejo a hora de tudo isso passar para a gente poder se ver, se encontrar, brincar bastante. Essa semana a gente brincou, teve uma atividade online, espero que vocês tenham gostado e não podia deixar passar, dia das crianças, vão trazer uma brincadeira. Eu trouxe uma brincadeirinha para vocês, a gente não vai fazer circuito, mas a gente vai trabalhar a coordenação motora. O que a gente usou aqui? Eu usei uma caixa, desenhei um palhaço dentro e o nariz do palhaço está furadinho aqui. O que a gente vai fazer com essa atividade? Eu quero que vocês aproveitem o filho de vocês para brincar. Coloca uma bolinha aqui e faça eles colocarem a bolinha no nariz do palhaço. Deixa eles brincarem bastante. Minha sobrinha adorou, só que ela já foi embora, eu não consegui gravar com ela, tá? Mas olha lá, os pequenininhos vão amar aí, ó, a atividade, tá? Olha lá, o nariz do palhaço. O palhacinho não é difícil de desenhar, tá? Eu mesmo desenhei aqui em casa. É só pegar uma imagem da internet lá e fazer, tá? Se vocês preferirem também, pode imprimir esse palhaço, colar no fundo da caixa, tá? E bolinha, pode ser essa bolinha de aquela linha, pode ser uma bolinha de gude, pode ser bolinha de papel, pode ser uma bolinha que vocês acharem melhor para fazer na casa de vocês, tá? Então é desenho de um palhaço. Usei as minhas habilidades aqui manuais, olha, tá? Fiz a caixinha, né? Peguei uma caixa, um papelão, dobrei ele, fui dobrando, deixei ele pequeno, porque os pequenos precisam ser um pouquinho menor essa caixinha, para eles controlarem melhor essa bolinha, tá? E é só jogar a bolinha e me deixar brincar, tá? Aí, ó, o nariz do palhaço. Olha lá, o narizinho do palhaço. Certo? Então essa é a aula de hoje para os meus pequenininhos. Jardim 1 e Maternal 2, espero que eles gostem, façam com eles, deixem eles brincarem bastante, ter essa habilidade, essa coordenação motora de controlar essa bolinha aí, para tentar colocar a bolinha no narizinho do palhaço, tá? Olha, até que esse palhacinho ficou parecido comigo. Então, tchau, tchau, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.